Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fantasia e Sob Encomenda e no vídeo de hoje eu irei ensinar essa asinha para dois anos feita com papelão e algodão, muito macinha, não machuca o bebê e muito bonitinha se você quer aprender, vamos lá para o vídeo vamos começar pelos materiais o molde de papelão, que é a base da asa está aqui com as medidas, tá certo? cola branca, meio metro de elástico para cada lado e dois pacotes de algodão começaremos fazendo quatro furos para botar o elástico fazer com o auxílio de uma chave de fenda, tá? pronto, agora a gente vai pegar o elástico enfia de um lado enfia desse lado enfia desse lado aí aqui atrás você vai dar um nó ó, uniu as duas pontas, ficou assim pronto, vamos fazer isso dos dois lados pronto gente, ficou assim agora nós vamos pegar o algodão e vamos cortar assim, pedacinhos se quiser logo fazer os pedacinhos com ele todo pode fazer, ou então vai fazendo enquanto vai colando, tá? vamos lá aí é só passar a cola branca vai colando o algodão e apertando colando o algodãozinho e apertando vai fazendo isso, gente até completar toda a asinha dentro e fora, tá certo? pessoal, tá aqui nossa asinha, ó linda, muito fofinha, macia, parece uma nuvem se você gostou do vídeo compartilha com os amigos se inscreva, deixa seu like muito obrigada por assistir até o próximo vídeo tchau, tchau